SEMINDA Bá tutu ba demo, demo é an akamba eu sese, demo é an akamba eu ai pe perer de Mem é an akamba da faca, então tu as alinco em foque moto, tombe aqui o demo é como Eu nesse aqui me sale ba muna anyoso, então kita na mini to na eShi Kato e se que tu vai sair com o Kamboga na missão, vai ter uma representação de tibetã, então, FAYA! Mota o Kata na Zanke, Tumba, Missal e a Banguna, FAYA! FAYA! Nangangu, Nangangu e a FCC, Nangangu e a LAMUKA, Assembleia Nacional, Partou! Hoje vai sair com o Kamboga na missão, Mota e Tumba Bangu, Esguiçabangu, o nome de Jefe. Magazine, Nangangu e a Mokolo Leloe Bandim, Mbo te Kongo Kichessa, Mbo te Kongo Braza Ville, Mexi po na Confianc na Fidete Bozaakana Nangona, Yoka So Magia Mokolo Leloe Bandim, Tumba Libino, Bolandi, Bolam. Tauf, Nangangu e a Bissu e a Mokolo Leloe, Na Maima Talipolitik, Boye Bakei, Sorti, Ya Parti, Ensemble, Po le Changema, Nangangu e a Mboka Moïse Katumbina Inyo Sacré E crée polémique ma casi na population, Reportage signé Aris Mbadoo, Pe Souzi Moenda. Oui c'est monsieur Jean-Blaise Chitenge, Na Zali Mokolo, Yaba parlementaire debout, Na Zali Mokambi, O coordonateur, Yachen, Yoka So TV, O iza créé par le président Delfei Katende, E a parte disso, nós géramos sempre os dossiér de jurídica em um jurídico. Então é um pouco isso, mas há várias coisas que podemos fazer no secretário. Bem, a questão do lobby, no plano político, é uma razão. Ela é um ótimo trabalho, o papo é muito bom. Eu tenho uma louca, mas eu tenho um bom trabalho, mas eu tenho um bom trabalho. Eu tenho um bom trabalho, eu tenho um bom trabalho, eu tenho um bom trabalho, mas eu tenho um bom trabalho. Eu tenho um bom trabalho, mas eu tenho um bom trabalho, mas eu tenho um bom trabalho. que há animadores. Nós temos quatro agências. É normal. Nós temos os animadores. Nós temos os animadores. Para que nós tivéssemos a gerencia. Senão, você tem o direito. Então, na base, há uma ideia sacrada. Nós temos o Partido Político. Nós temos que soutenir a uma ideia sacrada. Nós temos quatro uma ideia sacrada. Nós temos que representar as ambições. É normal. Nós temos a partir. Nós temos o presidente da República. Nós temos a competência. Nós temos a competência. Nós temos a gerencia. Nós temos a competência. Nós temos a de compartilhar. Nós temos a de gestão de responsabilidade. Nós temos a de gerir uma ideia. Nós temos que depender as animadoras. Nós temos que dar a essa ideia de para que nós temos a visão sacrada. Porque a visão sacrada, não é um slogan. Mas é uma visão que dizemos ao povo. Certo. Nós temos que dar uma visão sacrada. Para que nós temos a ideia sacrada. Nós temos que serão a melhorar. Nós temos que serão para que o povo. Para que o povo se encontram. e eu posso me sentir que eles estão aqui no crime bom na situação lá na personísima é cp50 é porque eles comportemão ou até o que é que o tika na geração ou ezo lá na o politico é a estatística é a política é a dinamite é malgrés político é a dinamite mas e comportamentalmente é um político é um pouco tempo para ser exemplo se tiver uma posição e sempre como maintenir a posição lá na porque é isso que há muito tempo. Surtout, para o depurador, nós temos que poder tentar sobreviver o comportamento honorable. Nós temos que poder fazer isso e para que a depurador o presidente da Secretaria, a uma rede de serviço de serviços. Eles não podem responder. Os problemas são que eles não podem responder e que eles não podem ter. Eles não podem sair. Eles não podem fazer. educação, nem exemplos, nem precisamos de uma geração futura. De novo, eu não posso dizer que um político não pode mudar a posição em todo momento. Não! Você tem que fazer isso. Então, um político não pode gerar. Então, se você gerar, você tem que ser capaz de fazer a responsabilidade e a decisão. Se você tiver que fazer o seu trabalho, o seu lobby, o seu trabalho, o seu trabalho, Música 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 Vamos continuar com a Fédération J.D.P.S. que é o presidente Marcel Pantzou Leboika, em uma boa hora de falar sobre o reportagem de Heritê Loukoji, PSUZI Mwenda. Música Marcel Pantzou, presidente de Jeunesse de I.D.P.S. Kibasa, em uma boa decente da Fédération J.D.P.S. que é oi, em uma boa hora de falar sobre o impacto na ideologia. Boika, Boika, Boika! A Zara Kitega constatou que o representante é o chêque é Lille. Você tem um bombo de Beléa ao delá de 24 anos? Talvez eu oi, 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 oi. Mas há alguém nesse país ao longo de 24 anos, o ministro Frederico, que é o Malibu. E no ano que há 24 anos, ministro da Espo, não se torne a primeira Copa da Fédération. Copa da Fédération, a Fédération, a Fédération. A Fédération, a Fédération. E no ano que há, oi, 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 oi. O ministro da Fédération, oi, 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 oi. Frederico Ibaza, que é o Malibu. A l'âge de 28 anos, o ministro da Educação. O ministro da Educação. para o ram. Bom, se você quiser fixar a base, há um número de abonês que você já recebeu. O que é a consideração da verdadeira? O que é o material do holandês? Não, não é. 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 Eu tenho, já há 12 milhões de abonês. Não é. Mas a gente queja a zero. Você tem que ver com a colagem e uma guerra na esquerda. Aöm da vitória e não avançou a produção. Então, a gente quegeou ainnor. Eu souber com o Ministro Augustin Kibassamaliba, que foi esperada a comissão que a genteению do aqui. Coim da vitória! A gente não é. A CIDADE NO BRASIL 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 na Assembleia Nacional, em todos os dias. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.